a situação de hoje e hoje 12 de um de 2022 após a tragédia de ontem a situação como está o pessoal trabalhando aqui tentando liberar alguma coisa as casas aí todas inundadas, inundam as casas todas, olha lá olha o que antes era um córrego, como virou fazendo ali do, esqueci o nome dele, está intransitado, não tem nem jeito de entrar lá totalmente bloqueada agora é esperar, vendo o fogo parou de chover, o sol apareceu e agora vamos aguardar, a vontade de Deus, não tem muito o que fazer não é ir arrumando aos fofinhos bom, a situação é essa aí de momento pessoal falou, bom Deus, tchau olha só a situação aqui em frente a casa do Leci olha o que a mineração está fazendo com a nossa cidade, nosso estado olha, meu Deus, olha o córrego, virou um mar de lama é um rio de lama, só lama, lama, lama entupiu o rio, a pontezinha, a água está passando por cima quase entrando a casa do Leci, olha lá meu Deus meu Deus, ninguém entra nem sai, todo mundo fica quieto em casa até que a situação normalize meu Deus do céu dá nem para chegar mais perto lama, só lama, lama, lama e lama depois eles põem a culpa na chuva a chuva que é responsável por isso meu Deus bom, fazer o que? vamos aguardar